Põe a Ana aí, Tainá. Estão devagar, hein? Os outros grupos estão quase terminando, hein? Não, catimba é essa, meu. Vocês são melhores, cara. Tem tempo? Tem. Ah, tem tempo. Tá acabando o tempo, só posso dizer isso. Aparece ele dobrando o bagulho, mas aparece dobrado depois. Marquinhos, você... Oi. Judiou? Sim, eu tô certo. Não, tá certo. A parte reta tá embaixo. A parte reta tá embaixo.